Dizem que a Akuma no Mi foi encantada por demônios do mar, quem come ganha poderes incríveis, mas os mares se voltam contra eles. Porém nunca vimos o que são esses demônios dos frutos, são literais ou metafóricos? Sabemos que existe uma inversão de papéis entre deuses e demônios em andamento no mundo de One Piece por longos 800 anos. Os nobres mundiais e seus inimigos jurados estão nas posições erradas. Eimu Samar é a sombra por trás disso, a antítese do amanhecer e que pode ser a origem de tudo, o diabo primordial. Quer saber onde vivem os verdadeiros monstros? Então se liga que eu vou falar nisso. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. E eu te trazendo um vídeo muito legal em Musama, Gorosei e os poderes por trás disso. São apenas Akuma no Mi ou tem algo a mais? Muitas referências interessantes acabaram saindo após o capítulo 1085 e eu quero trazer aqui pra vocês porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo se você gostar, aí eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração, já sabe, dispara aquele likezão pra impulsionar esse vídeo agora com vocês. Tudo sobre os poderes do diabo primordial. Então vamos lá meus amigos, finalmente tivemos um vislumbre dos poderes deimu e do Gorosei que se transformaram em verdadeiros monstros. Essa cena é muito interessante pelo tanto de entrelinhas deixados nela. Sabo descreve isto como infernal, como olhar para o inferno. Uma conexão interessante com o diabo que foi amaldiçoado pelo mar e está presente nas frutas, junto da inversão de papéis. Naquela cena temos os auto-intitulados deuses, mostrando sua face demoníaca ao escutar o nome do seu inimigo jurado, os de. Uma coisa é certa, Oda faz bastante uso de silhuetas pra se criar o mistério da revelação de personagens, mas é extremamente raro ele utilizar silhuetas para poderes que deveriam ser oriundos de Akuma no Mi. E isto levanta a dúvida, o que presenciamos eram frutas ou algo a mais? Temos um contraste único aqui. Luffy e Nika é totalmente branco enquanto seus maiores inimigos surgem com o preto mais profundo. E não só isso, olhem para Imu-sama sentado no seu trono por um momento. Ele parece completamente bidimensional, quer dizer, tudo é bidimensional em uma folha de papel. Mas por que Imu-sama é bidimensional mesmo considerando a sua perspectiva? Completamente plano em seu trono, como uma toalha deixada sobre ele. Isto me deixa muito a impressão de que acertamos em Imu-sama ser realmente uma criança ou mesmo um jovem. Isto casa perfeitamente com a imagem que tomou conta dos fãs na última semana. Se você faz parte de algum grupo da internet que comenta e acompanha One Piece, certamente se deparou com esta imagem que vem de um livro chamado Where the Wild Things Are, em tradução livre, Onde Estão as Coisas Selvagens. E que aqui no Brasil veio traduzido como Onde Vivem os Monstros. E galera, isso faz muito sentido, simplesmente porque esse é um livro infantil. Ioda traz muito da sua infância para o mundo de One Piece. Mas mais do que silhuetas parecidas com esses monstros, o plot de Onde os Monstros Vivem é curioso. Primeiro, lembrem que ficamos sabendo que Imu pode ser traduzido como Sonho Vazio. E de acordo com a história de Onde Vivem os Monstros, temos nosso protagonista Max, que é punido por sua mãe trancada em seu quarto. Ele então sonha e imagina partir em uma aventura e se tornar o rei na Terra das Coisas Selvagens. Nela, ele dança com esses cinco monstros na lua cheia. Isso é muito legal, muitas nuances aqui. Inclusive, isso aqui pode ser a inspiração de por que não temos tantas mães aparecendo no mundo de One Piece sem participação na trama. A mãe do Max o coloca de castigo e ele sonha em viver uma aventura. Quando perguntaram ao Ioda em um SBS de por que há tantas mães desaparecidas e não nomeadas, ele respondeu que é porque mãe em One Piece é o contrário de aventura. Fora isso, temos diversas coisas legais que podem ser conectadas. Max chega a essa ilha selvagem navegando e para convencer os monstros, ele diz que é um rei com poderes mágicos capaz de trazer harmonia ao grupo. Temos essa imagem que se parece bastante com a sala de flores de Imusama e confesso que Onde Vivem os Monstros é uma história tão conhecida e amplamente interpretável que eu não ficaria nem um pouco surpreso se a Itiru Oda realmente se inspirasse nela em algumas coisas. Mas duvido muito que haverá mais do que apenas fracas semelhanças. Oda se inspira, mas não copia as coisas. Não espere os mesmos nomes ou tipos de monstros utilizados aqui surgindo em Frutas do Diabo, até porque Max não encontra apenas cinco monstros como o Gorosei e sim sete deles. Se Lily não fosse um D, até combinaria, mas agora temos oito famílias. Porém vale adicionar um ponto aqui galera, talvez Imu tenha realmente os poderes mágicos como Max. Ele pode ser literalmente o demônio original sem uma fruta e é assim que ele mantém o poder. Seu nome pode ter a tradução como sonho e ficamos sabendo que a origem das frutas vem do desejo das pessoas. E olha só, uma coisa que me chamou a atenção nessa cena aqui é essa seta que perfura a cobra. Se você notar, ela vem pela lateral e não de frente, que é onde Insama está em relação a cobra. Veja os olhos de Imu-Sama. Assim que o D é mencionado, temos uma reação e então essas flechas vão atacar cobra. E eu começo a pensar galera que essas flechas são de um dos Gorosei porque a perspectiva bate. Ou seja, eu começo a acreditar que o poder dos Gorosei que vimos aqui faz parte de Imu-Sama. Ele que ativou essas formas e faz sentido que um ser tão poderoso seja capaz de afetar os outros com seu poder. Ele deu aos Gorosei uma força estrondosa, transformando-os em monstros com habilidades especiais através da distorção da realidade, apenas desejando. Talvez inclusive as armas antigas foram criadas pela imaginação de Joy Boy. Ele mudou a realidade porque naquela época seus três melhores amigos tinham um desejo que Joy Boy realizou no final. Então eles se tornaram divinos. Posso imaginar o mesmo aqui com o Gorosei. Eles têm sido leais a Imu-Sama desde então e também receberam seus desejos e se tornaram monstros com habilidades especiais. No final, o poder de Imu é a raiva enquanto o poder de Joy Boy é a alegria. Preto e branco, ambos só são iguais no final porque ninguém no mundo pode igualar esse tipo de poder. Então eu creio que Imu-Sama está de alguma forma assumindo o controle sobre eles com o seu poder inerente. Notem as silhuetas, seus olhos meio que se misturam, como se não houvesse pensamentos acontecendo. Enquanto isso, os olhos de Imu-Sama estão cheios de raiva. O único que mostra emoção e intenção nessa cena. Além disso, por que o Gorosei sacaria suas armas se eles iriam se transformar em monstros de qualquer maneira? Porque talvez foi Imu que fez isso e não eles. E pensando um pouquinho além, talvez Imu-Sama seja o contrário do que eu imaginava. Que as frutas são fragmentos do seu próprio ser, o diabo primordial. E o mar amaldiçoa os usuários por conta de Imu. E por isso, o rei do mundo vive nos céus, distante dos mares. Ele o teme. Se pegarmos o One Piece of Red, temos Uta, filha de Shanks, que tinha o poder de destruir o mundo inteiro. Uta cria seu próprio mundo em seu sonho. E que foi controlado por um demônio no final. Um demônio ancestral tão poderoso que chegou ao ponto de poder até ter sido confrontado com a realidade. Uta controlava tudo sonhando. Imu pode fazer isso aqui na realidade, apenas desejando. A Terra Sagrada conhecemos a antítese do amanhecer. Um lugar infernal que não abriga deuses, mas o oposto disso. Um lugar sem sorrisos? Onde estão as coisas selvagens? Você se pergunta. Bem aqui. No centro do mundo, é onde os monstros vivem. Muito legal isso, né galera? Será que Insama consegue passar seus poderes apenas desejando para o Gorosei? O que eu acho interessante é, tínhamos aquela ideia de que Vegapunk copiou os projetos de satélites do século perdido. E aí trouxemos que o Gorosei poderia ser os satélites do próprio Imu-Sama. Esses planetas que orbitam a Terra e o Imu-Sama conseguiria transformá-los apenas desejando, usando esses poderes primordiais. Essa cena da seta se torna curiosa porque realmente a perspectiva parece que veio de um dos Gorosei. E o Imu-Sama tem uma reação quando escuta o nome dos deles. Fora isso, toda essa conexão com esse livro infantil, onde vivem os monstros, é muito legal. Eu acho que é uma coisa mais visual, alguns pontos interessantes de plotes que batem. Mas, convenhamos, você tem um bilhão de histórias que você pode acabar encaixando no mundo The One Piece. Vicky o Viking, que inspirou Shanks e toda a temática dos chapéus de palha. Você tem o estúdio Ghibli com diversos filmes, principalmente Cidade no Céu. Você tem as misteriosas Cidades de Ouro, que eu acho que é o que mais tem coisa revelador em relação ao mundo The One Piece. E todas elas podem ser encaixadas de forma fenomenal. Não acho que o Gorosei vai ser a representação desses monstros, até porque são sete. Todos eles tem nomes e as frutas vão acabar sendo alguma coisa relacionada realmente aos divinos. Talvez a montaria dos deuses seja interessante, ou então aqueles guardiões que estão ligados diretamente aos planetas. Mas, é isso. Teorizem, qual a sua ideia? Qual a sua teoria? Compartilhe aqui, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Fui.